Ao girar a câmera, ele se deu conta que algo estranho estava na janela. Os boatos que circulam na internet de que é um fantasma, porém até os dias de hoje ninguém soube o que é. E devido a grande quantidade de fenômenos paranormais que aí acontecem, uma equipe de TV foi convidada para ir até o local. É um programa de TV chamado Eles Estão Aqui que investiga fenômenos paranormais em tudo relacionado ao sobrenatural. Parece danado. Cadê você? É um programa de TV! É um programa de TV! . 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 Ali Vamos jogar Pegou Meu 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 Meio Est EUA Estremming Yoosh